E a gente vai falar aqui só um pouquinho sobre a inteligência artificial mais também, né? Que é de prática, né? A inteligência generativa... A inteligência artificial generativa dentro do Google Chrome, olha só, até dentro do browser. A gente já tinha suportes, inclusive, para usar em alguns casos, até para o próprio TensorFlow, usar o JavaScript, etc., mas agora nós estamos falando do browser, trazendo isso para nós, né? Então, com o lançamento da nova versão do Chrome, que é o M121, foram introduzidos alguns recursos experimentais que fazem uso da IA generativa para tornar, então, a navegação ainda um pouco mais fácil e eficiente, tudo isso mantendo uma experiência personalizada. Chegou a ver quais são as funcionalidades lá? São meio bobinhas, né? Mas, enfim. Inclusive, tem que ver o quanto são confiáveis. Mas é interessante o experimento em si, né? Então, uma das funcionalidades é, por exemplo, que tu pode organizar as suas abas em grupos automaticamente. Então, tu diz para ele, ah, organiza minhas abas. Ele vai lá e cria um grupo baseado naquelas abas que tu tem ali. Interessante. Não sei se funciona tão bem, porque as minhas abas são, por exemplo, trabalho. No trabalho, eu tenho ali um e-mail, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí tem um pessoal. Eu tenho outro e-mail, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como é que ele vai fazer para organizar isso aí, né? Tem que ver até onde ele consegue ir. Mas, enfim, é uma funcionalidade que pode ser interessante. Achei que tu ia falar das outras funcionalidades. Não, é, estou... A gente trouxe para falar, porque, né? Acho que é uma notícia aí relevante, mas... Eu, por exemplo, é isso aí, né? Organizar as abas com o IA generativo. Cara, acho que meia hora dá para fazer um código que faça isso... Com IF, né? Com IF. Com IF, eu me garanto no IF. Que faça isso de uma maneira, talvez, até melhor, né? E que leva em consideração o mundo real, que é isso. Não, eu quero dividir com trabalho, eu quero dividir com, sei lá, no contexto de pessoal, ou não sei o que. Não testei ali, mas pelos exemplos é isso, né? Se a gente tem uma predição, vai ser uma predição baseada em algum padrão. Um padrão identificado que pode funcionar e pode não funcionar. Pode funcionar para algumas pessoas e para outras não. Então, achei assim. A outra funcionalidade é gerar uma imagem com o IA generativo e aplicar essa imagem no fundo do Chrome. Nossa! Uou! Pelo menos eles não anunciaram isso no Google I.O., né? No principal evento do Google lá de tecnologia, porque, por favor... Mas tem uma coisa, acho que eles estão usando lá o... Como é que era o vídeo poeta lá do Google? Acho que eles estão usando algo assim, porque ele gera, inclusive, animado, né? Então, o exemplo deles é, ah, tu bota ali uma cidade com uma aurora boreal animada. Ah, legal, bonitinho. Precisa? Não sei. Mas é interessante, sim. É, para mim, todos esses exemplos aqui do... De IA no Chrome, claro, que a gente sabe, isso aí deve ter um roadmap. Isso aqui é a primeira coisa, ainda é experimental. Deve ser a base para outras coisas que eles podem começar a introduzir no navegador. Faz sentido, né? O Google, né? Que é a criadora do Google Chrome. E o Google que se posiciona como uma empresa de inteligência artificial. Começar a experimentar IA generativa e alguma outra no próprio navegador, né? Então, tem a parte ali que eles também colocaram, que é a funcionalidade de texto também, né? Sim. De tu conseguir, também, nada muito, assim, relevante. Pode usar um chat de EPT da vida ou qualquer outra coisa, né? A gente falou aqui do WordPress, que agora está também com um editor que tem ali também a IA generativa. Então, alguns experimentos que devem servir de base para um que vem depois, assim, mas esses experimentos em si, eu achei realmente todos bem inúteis. É, eu tenho a impressão que a Mozilla talvez seja fazendo isso, a Microsoft e o Google. A Apple até eu acho que ainda não, pelo menos. Mas a Apple, normalmente, ela fica numa posição um pouco mais defensiva e começa a fazer depois, né? Mas eu estou com a impressão que essas empresas estão fazendo o quê? Vem de cima uma ordem que é assim, ó, vocês têm que botar IA em tudo que vocês fazem. Então, caiu para o time do Chrome o negócio, ó, mete IA nesse negócio em algum lugar. E daí alguém para para pensar onde é que a gente pode usar uma IA. E eu acho que isso está acontecendo com outras empresas também. Então, tipo, temos que ter IA. E aí eles inventam essas coisas aqui, essas funcionalidades, e vão ver quantas pessoas vão usar, qual vai ser a adoção e tal. Enfim, é experimental mesmo, vão ver para onde vai. E aí E aí